E outra coisa, quando você saiu, aí você começou a ver tudo que você já tava vendo lá dentro e tudo mais. Quando acabou pro Babu, ele te procurou pra falar, caralho, você tentou me avisar e eu não tava... Posso falar? Eu nunca troquei ideia com o Babu de... do que aconteceu lá dentro. Você tá brincando? Vocês nunca conversaram sobre isso depois? Não, porque eu não... depois que eu saí, eu nem quis muito ficar com... Eu nem converso muito de... sobre as situações de Big Brother, entendeu? Eu não fiquei chateado com ele em momento nenhum, tanto é que eu sou amigo dele. Claro. Eu meio que desliguei do jogo, tipo... Eu saí, fiquei bravo, perdi, beleza. Já sei o que aconteceu, já vivi. E não quero mais... tipo, falar disso, eu nunca cheguei pro Babu e falei... Pô, Babu, cara, mas se a gente tivesse... se tivesse me escutado um pouquinho ali, talvez... É, não, eu imaginei ele te falando. E você na final. Não, não... Não? Não teve, mas talvez na consciência dele ele deve... Pensar. Saber que talvez... mano, talvez... talvez não, com certeza eu vendo de fora, todo mundo me fala... Talvez ele errou no jogo, naquele momento, entendeu? É que eu lembro de você falando pra ele, assim... Cara, você tá deixando de fechar comigo pra defender pessoas que vão te botar no paredão amanhã, que vão te tirar e tal. Foi o que aconteceu. Só que começaram a não colocar ele, não era porque ele tava mais legalzinho. Era porque tavam vendo que ele era forte. Tavam com medo dele, porque ele já tinha voltado de seis paredões. Sim. Entendeu? E... Ele tinha chance de ir pra final. Total. Cara, posso falar onde eu errei, acho que no jogo? Onde você... É, porque no momento, esse foi o meu maior erro. No jogo, eu não pensei num negócio, que foi talvez um erro meu. É... Eu tava querendo não ir com o Babu. Entendeu? Por quê? Porque eu falei, cara, eu não quero ir com o Babu paredão. É a melhor coisa que tem no jogo. O negócio que você acabou de falar. É a melhor coisa, acabei de falar. É a melhor coisa. Babu, vamos nós dois, dá a mãozinha aqui. É nós dois contra você, quer ir com a gente? Nossas duas torcidas... Contra você. É... Eu não tinha pensado nisso, porque eu não sabia se os votos eram pra... Pra quem quer... Poderia ter mudado isso. Se era pra ficar ou sair, entendeu? Ah, porque aí se tivesse invertido a lógica, não faria sentido isso. Se fosse ele e vamos juntos. Não tanto. Tanto é que quando eu coloquei aquela prova do bate e volta, que foi eu, a Ivi e o Daniel, que é do palitinho, que foi histórica lá, tudo... O que que eu tava testando isso? Você sabe que a gente gritou muito pra você ouvir, né? O Brasil gritava naquele momento. Pra vocês ouvirem lá dentro. Mas talvez eu queria ter ido pro paredão, porque isso ia mostrar que eu tava mais forte. Ia dar mais medo nas meninas. Ia te mudar a estratégia. Entendi. É, mas eu já imaginava. Depois que eu tirei o Pyong, eu falei, eu tô muito forte. Porque, cara, o Pyong era o único cara que tava lá pra jogar, entendeu? E ele era forte também. Entendeu? Você era mais forte. É, meio que, quer ou não quer, era uma rivalidade, né? Corinthians e Palmeiras, eu e ele. Sim. Então foi algo que talvez eu tinha que ter... E talvez se ele ficasse mais tempo, tivesse te fortalecido mais nesse embate. O Pyong, sim. Né? Sim. Ele mais... Ia movimentar muito mais. Depois que eu saí, não tô me gabando nem mais. Não, foi total. Eu sou muito tranquilo disso, tipo, assumir que perdi. Não vou ficar falando aqui. Mas sim, eu me vejo, tipo, um dos protagonistas do programa. Não, não tô falando nem nada. É só ver na rua, todo mundo me vê e quer tirar foto. E talvez se eu e ele tivessem ficado pra uma final, talvez ia ter movimentado muito o programa até o final. Sim. Porque a gente era um afacado, um outro lado, um afacado. Vocês eram o entretenimento do jogo. Eu concordo, sim. Sim, vocês eram os grandes nós. Total, total. Mas também tinha que ter o grupo das meninas e o grupo dos cancelados pra ter... Tinha que ser esse elenco, cara. Tinha que ser o grupo dos cancelados pra ter... Tinha que ser o grupo dos cancelados pra ter... Tinha que ser o grupo dos cancelados pra ter...